Essa Negra Essa Negra Essa vida sem safada, essa vai, essa vai, essa vai E aí Essa vida sem safada, essa vai, essa vai Essa vida sem safada, essa vai, essa vai Essa vida sem safada, essa vai Essa liga sem salada é salvar 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 Essa liga sem salada é salvar